Estamos de volta às 7 horas e 26 minutos com o nosso quadro Entrevista em Foco. E desde já eu quero agradecer a presença do Anderson Cabral Avelino. Ele que é bacharel em Direito, consultor em Segurança Empresarial e também tecnólogo em Segurança Pública e Privada. Bom, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigada pela presença do senhor. Boa noite, Cássia. Boa noite, público da TV Vitoriosa. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente fala muito em Segurança Pública. A gente fala, ah, eu vou comprar minha casa ou eu tenho minha empresa. Eu vou colocar a cerca, vou colocar isso e aquilo, uma série de coisas. Afinal de contas, existe uma receita, entre aspas, ou alguma coisinha especial para a gente cuidar dessa segurança do nosso patrimônio? Cássia, a principal dica que a gente pode dar para o público que está nos ouvindo nesse momento é que a receita é a prevenção. Eu posso colocar um muro de 6 metros de altura, eu posso colocar uma cerca de concertina, tipo aquelas de arame farpado, eu posso colocar uma cerca elétrica, posso colocar câmeras, mas uma hora ou outra eu vou ter que usar a minha porta. Exato. E o portão, vou ter que abrir meu portão, vou ter que usar a minha porta. Então, a prevenção, ela é fundamental quando a gente trata de assunto de segurança patrimonial, pessoal e familiar. Agora, a gente observa também, Anderson, que, por exemplo, nós vimos aí imagens de vários tipos de cerca, inclusive essa que parece arame farpado, o pessoal tem usado muito. Cresceu o número dessas cercas, a concertina. Por quê? Ela é, entre aspas, mais segura, dificulta mais, impede mais? A concertina, ela é uma cerca especial que ela tem, no mínimo, 12 pontos de corte. Então, ela é uma cerca que assusta um pouco quem está tentando fazer algum ato criminoso. Mas o que o público tem que ter em mente é o seguinte, eu não tenho que dificultar a entrada do meliante na minha casa. Eu tenho que dificultar a saída dele com o bem que ele quer pegar na minha casa. Então, quanto mais eu dificultar essa saída, quanto mais ele passar na porta da minha casa e ver que a minha casa está preparada para que ele tenha dificuldade para sair, tudo é válido, com concertina, cerca elétrica, câmeras, infravermelhos, vigilantes na portaria. Mas o comportamento do cidadão, o comportamento da família, um comportamento de colisão, de acordo entre os familiares, é muito importante. O abrir e o fechar o portão, o aviso de onde a pessoa vai estar ou vai chegar, o telefonema, estou chegando em casa. Isso aí é muito importante, é a prevenção. É a prevenção, que aliás é um trabalho que a gente sempre fala, a polícia militar também tem, é muito importante. Nós fomos às ruas, a nossa equipe foi às ruas para saber das pessoas. Eu quero que o senhor acompanhe conosco algumas perguntas e o senhor respondeu ao nosso telespectador. Pois é. Boa noite, meu nome é Arlisa Ângela, eu sou professora de educação infantil. Então, eu gostaria de saber quais os cuidados que devemos ter ao contratarmos uma empresa de segurança. Ótima pergunta. A segurança privada no Brasil começou em 1967. Em Uberlândia, ela teve um começo interessante. O pessoal fazia shows e ia numa academia, pegava os caras mais fortes, mais marombados e trazia para poder fazer a segurança. Depois, com a lei 7.102 e o decreto 89.056, esse serviço de segurança foi se normatizando aos poucos. A melhor maneira que a pessoa tem de contratar uma empresa de segurança é acessando a página da Polícia Federal, onde lá constam as empresas que estão autorizadas a trabalhar, ou, na dúvida, compareça pessoalmente no Departamento de Polícia Federal e pergunte se aquela empresa X está autorizada a trabalhar ou não na área de segurança privada. Até para evitar que você ponha o bandido dentro da sua própria casa, né? Exatamente, o que chamamos de serviço de segurança clandestino. É, exatamente. Tudo tem que ser muito bem organizado, porque, afinal de contas, a pessoa vai ter acesso aos seus bens, à sua casa, entrada, saída, etc. Rotinas. Exatamente. Bom, tem mais perguntas, vamos acompanhar mais. Boa noite, meu nome é Neuza, eu morro no bairro do Guarani, estou construindo uma residência. Estou querendo contratar uma firma de segurança para colocar cerca elétrica. Quais os benefícios que eu vou ter com essa empresa? Dona Neuza, a cerca elétrica, ela é regulamentada por lei. Ela não pode ultrapassar o espaço do muro da senhora, ela não pode ir para o muro do vizinho. E ela tem que ter uma voltagem de maneira que não cause morte a quem encoste nessa cerca elétrica. A melhor maneira que a senhora tem de fazer essa contratação é procurar informações de quem já contratou essa empresa, que não vai ser difícil de conseguir através da própria empresa. Essa própria empresa vai poder indicar para a senhora clientes que já fizeram serviço, a senhora vai e procura saber dos clientes se essa empresa trabalhou direitinho, se essa empresa é idônea, se ela presta uma manutenção no serviço, porque muita gente vai lá, instala, deixa o aparelho apodrecendo lá e a pessoa acha que o serviço está funcionando. E cabe aqui ressaltar o seguinte, infelizmente, se o meliante quiser, não vai ter cerca que vai segurar, não vai ter concertina, não vai ter câmera, não vai ter nada. Então, eu, no meu comportamento preventivo, junto com a minha família, eu tenho que me cuidar. Então, de nada adianta todo esse aparato, todo esse dinheiro gasto, se eu não mudar meu comportamento. Um comportamento preventivo. Ok. Bom, gente, olha, nós estamos recebendo aqui o Anderson Cabral Avelino, ele que é bacharel em Direito, consultor em Segurança Empresarial e também tecnólogo em Segurança Pública e Privada. Ele faz um trabalho fantástico também com palestras para os nossos jovens. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos com mais participação dos nossos telespectadores. E uma pergunta que eu quero deixar no ar. Muita gente fala, não, eu vou colocar isso, colocar câmera e vou colocar eletricidade. O cara vai ser eletrocutado. Será que isso é permitido? Pode colocar eletricidade nessas cercas? A eletricidade na cerca, na popular cerca elétrica, é regulamentada por lei. Eu não posso simplesmente chegar lá e ligar a cerca na tomada. Eu vou estar cometendo um crime ou lesão corporal leve, grave, gravíssimo, até mesmo homicídio, caso alguém venha a encostar nessa cerca. E lembrando que precisa haver um aviso de cerca eletrificada. Então, não pode colocar a eletricidade por conta própria nesse tipo de equipamento. Ó, Babel, prazer. Nem pensar, viu, gente? Vai sair torrando os outros aí, não? Não pode. Bom, nós temos mais participação de telespectador. Boa noite, meu nome é Dagmar. Eu gostaria de saber qual é a vantagem das câmeras de monitoramento para residências. Boa noite, dona Dagmar. A vantagem principal é se essa câmera, ela está seguida de um gravador de imagens. Esse gravador de imagens, ele deve ficar num local escondido na casa. Por quê? Porque se por acaso acontecer algum sinistro na residência, a polícia vai ter acesso a essa gravação de imagem. Então, não adianta nada eu ter uma câmera que grava, ou, desculpa, uma câmera que filma em tempo real, mas não grava a imagem do que aconteceu. Isso não adianta. Então, a vantagem é se eu tiver um local de gravação de imagem. E isso serve para as polícias investigarem o fato, para que esse fato entre nas estatísticas e para que eles identifiquem quem são os perpetradores desse ato criminoso. Inclusive, Cabral, isso serve também para as empresas, né? Agora, gente, por favor, colocar uma câmera, porque tem gente que coloca o cidadão. Por exemplo, é negro, aí você não vê nada. O cidadão é branco, fica escuro. Uma coisa de qualidade. Se me permite, Cássia, da mesma forma que é preciso procurar uma empresa idônea para colocar uma cerca elétrica, uma concertina, é preciso procurar uma empresa idônea para colocar uma câmera, um equipamento que, no mínimo, tenha visão noturna, porque a maioria dos casos de furto à residência, tentativa de extorsão mediante sequestro ou dessequestro acontecem à noite. Exatamente. E é lógico, o Maninho está lembrando aqui, testar, fazer tudo certinho. Sim. Então, senão, você vai dormir com o inimigo, viu, gente? Tem mais a última participação. Boa noite, meu nome é Camila. Eu gostaria de saber, na hora de procurar uma empresa de segurança, o que eu devo saber para saber se ela é legalizada ou não. Boa noite, Camila. Conforme foi dito anteriormente, site da Polícia Federal, dpf.gov.br, ou então, pessoalmente, comparecer na Polícia Federal, procurando saber lá na portaria mesmo. Essa empresa que me procurou para prestar serviço na minha casa, eu quero saber se ela é uma empresa legal, se ela é uma empresa bem constituída, se ela é uma empresa que trata bem os seus funcionários, paga em seus funcionários. Se tudo der certo, mesmo assim, procurar referências dessa empresa. A melhor coisa é aquela conversa, né? O que a gente chama de pé de ouvido. Sim. Você vai, ó, isso aí é bom, não é? Tudo isso, gente, é muito importante. Mas, como o Cabral disse, se não houver uma mudança de comportamento, nós precisamos fazer isso. Porque a coisa está difícil. Inclusive, o senhor falava comigo no intervalo, com relação a tirocínio. Isso. O tirocínio, ele é uma expressão utilizada na área de segurança, que na área policial, é aquele faro que a polícia tem para poder identificar alguma coisa que está, que cheirou, tem alguma coisa estranha. Na área de segurança empresarial, na área de segurança pessoal, na nossa família, nós usamos o tirocínio como antecipação de situações suspeitas. Por exemplo, eu estou chegando na minha casa, eu vejo uma moto parada, eu não vou entrar na minha casa. Eu estou aquela famosa voltinha no corteirão, né? Eu saio de banco, eu não saio contando dinheiro no banco. Porque muitas vezes, dessa saídinha de banco, eu já percebi diversas vezes, a pessoa sai contando o dinheiro, ele tem que contar o dinheiro ali no caixa. Então, ele tem que ter essa percepção, que nós chamamos de tirocínio, que esse dom que a pessoa tem, todos nós temos e todos nós podemos exercitar, de perceber que alguma coisa está errada. Se perceber que alguma coisa está errada e eu conseguir usar esse tirocínio, eu evito o crime, eu evito a ação criminosa, agindo sempre na prevenção. Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor Anderson Cabral Avelino. Muito obrigada, foi bem esclarecedora. Gente, por favor, agora, se você está chegando em casa, viu que tem uma motocicleta parada, um carro parado, você nunca viu? Passa direto, aproveita, se der, até pega a placa, liga na polícia, fala, ó, tem algo suspeito aqui e tal, pede para passar uma viatura. E é assim que a gente vai procurar manter a nossa família o mais distante possível de marginais, de pessoas de má índole. Só lembrando de um projeto fantástico da Polícia Militar, que é a Vizinhança Solidária. Exatamente. É uma fofoca boa, né, Vizinhança? Uma fofoca boa. Com certeza. Cabral, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. E os nossos telespectadores também, eu quero agradecer a participação. Então...